Em menos de 20 dias, duas mulheres caíram no mesmo golpe, nesta região do Polo de Saúde, em Teresina. A possibilidade de ganhar dinheiro fácil, como uma recompensa, foi o chamariz perfeito. Após ela perder os dois de vista, percebeu também que ficou sem economia, valor de 4 mil reais, e sem as joias. A saída agora foi procurar a delegacia do idoso. Ele chegou com um papel pedindo, perguntando para mim, ele não sabia ler, que era analfabeto. Aí eu olhei o papel, só tinha o nome de um veterinário, um Francisco. Aí de repente chega uma senhora, amiga de lado, aí ele pergunta para ela, aí ela lê em voz alta, aí diz, ah não, aquele ganhou foi um dinheiro. Você tem algum papel aí? Aí ele mostra o papel da, não sei qual era o jogo, não sei qual era, o último número era 80, não sei se era 15, eu sei que era uma 15 que ele disse que tinha acertado. Aí tinha que receber, mas estava sem documento, e estava procurando pessoas para ajudar ele, para ir até a casa do autérico ou caixa econômica. Aí eu mesmo não queria ir, ela disse, não, a gente não vai dar nada, vai dar uma caixa, que ele não sabe nada, vamos ajudar ele. Aí foi a hora que eu fui. Aí ele disse, olha, eu vou dar um prêmio para vocês. Diz que era 10 mil para mim, 10 mil para ela. Aí depois foi que ele veio, aí foi falar, perguntar se tinha conta no banco. Eu digo, tenho, mas aí eu não estava com o cartão, aí eu disse que tinha o cartão da Caixa Econômica, né? Aí fui com ele, ele perguntou se eu tinha dinheiro, eu digo, tenho 4 mil. Aí os 4 mil saquei, e ele ficou lá com ele na mão, né? Mas ele pediu esse dinheiro para a senhora para que exatamente? Para provar que eu tinha dinheiro na conta, que eu não ia enrolar o cartão dele. Depois de arrancar o dinheiro, foi a vez das joias da idosa. Ele disse que queria comprar joias, né? Aí eu digo, não, eu tenho. Só que estava em uma casa lá na Cerâmica Cil. Aí a gente foi lá na Cerâmica Cil, lá peguei a joia, entreguei para ele. Aí na volta, voltando pela caixa. Quando chegou na caixa, ele parou o carro, aí me entregou uma sacola azul com função de nozinho. Aí com os 10 minutos que eu esperei, não apareceu, eu resolvi abrir a sacola. Quando eu abri, só tinha outra promissória em branco. Sem o dinheiro e as joias, restou um presente deixado pelos golpistas, a sensação de impotência e uma lição que jamais ela vai esquecer. A vontade que eu tinha era de gritar, de tudo, e chorar do dia que ela se amostar. Fiquei ruim na hora. Aí quando eu saí, eu saí, eu digo, agora eu vou para casa. Olhando assim, esperando encontrar ele fora do banco. Aí saí para a casa da minha menina a pé. Esse tipo de ajuda aí nunca mais eu quero, viu? Aparecer um ligarista desse para me perguntar qualquer coisa, não ajudo mais não. Tchau. Tchau. Tchau.